O Carnaval em Pindamonhangaba promete animar muitos foliões em 2018, e alguns deles estarão vestidos a caráter. Isso porque uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e o Bloco Jucateles possibilitou a distribuição de mil abadás, que foram trocados por um quilo de alimento não perecível. A troca aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, no Shopping Pátio Pinda. Cada pessoa pode fazer a troca de até dois abadás por dois quilos de alimento. Foi uma parceria que nós fizemos com o Bloco Jucateles, que nos cedeu esses mil abadás, para a gente trocar por quilo de alimento, para ser um carnaval solidário. A pessoa se diverte, mas também ajuda os mais carentes. A gente viu que tem muita gente interessada, muita gente ali fora também, né? Tem, hoje eu cheguei aqui, era oito horas, já tinha fila. Então, eu acho que vai acabar muito rápido. Em uma hora, esgota tudo. É sinal que a procura vai ser grande, e também muita gente deve se divertir aqui no Carnaval de Pinda Manhã Gaba. Ah, eu acredito que esse ano o Carnaval de Pinda vai bombar, viu? A gente tem muita novidade, né? Vamos ter o Bloco Novo Maricota. Hoje já começa o Festival de Marchinhas. Então, eu acho que aqueles que puderem, venham prestigiar aqui o nosso Carnaval. As festividades do Carnaval 2018 terão início neste final de semana em Pinda Manhã Gaba, com o Festival de Marchinhas e também com o Pré-Carnaval em Moreira César, com a presença dos blocos Jucateles, Barbosa e ainda shows com Baranga e Sambatuque, logo após o fim do desfile na Praça do Vale das Acácias. Oh, Barbosa, essa luta é bem idosa, se me preste nessa linha, eu vou contar pra tia Rosa. Neste Carnaval não tem pra ninguém, cobertura total, é portal F3. 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 F4.